São imagens de câmara de segurança que aconteceu no interior de São Paulo, em Americana, quando, então, algumas pessoas estavam desembarcando, tirando ali equipamentos, utensílios pessoais do porta-mala desse carro branco, e bandidos percebem, então, que eles estão ali preocupados em tirar os seus pertences, aí um carro preto acaba se aproximando próximo dessas pessoas, e na sequência, eles são abordados por esses bandidos, três, para sermos mais exatos, dois descem ali, já apontando a arma, eles são totalmente truculentos, esse caso aconteceu no bairro Jardim, Praia Azul, em Americana, na tarde de ontem, são vídeos exclusivos que a gente traz a partir de agora, só que o momento em que o bandido chega próximo ao motorista, que ele acha que tem o controle da situação, o motorista acaba sacando uma arma e faz uma série de disparos contra esses bandidos, olha, são vários, são inúmeros, eu contei cinco, mas eu acredito que tem a mais, perceba que ele vai abordar o motorista, e aí no vacilo do bandido, ele sai e começa, olha lá, ele começa a atirar, ele tinha uma arma no carro, ele começa a atirar, agora perceba, que o bandido que está no lado do passageiro, o bandido que está no lado do passageiro, ele foi atingido na perna, mas momentos antes dele ter baleado na perna, ele quase é baleado na cabeça, É, ele estava dentro, não é, do carro? Ele estava dentro, o rapaz não acertou o tiro, ele acertou na perna, talvez no momento que ele tentou fugir, ele acabou atingido na perna, mas por um quase, não é atingido na cabeça, e ele cai no chão, ali, pouco depois, pouco próximo do carro, e ele foi socorrido ao hospital, preso, né, na sequência, mas graças a Deus as vítimas não tiveram danos. Agora, os pertences foram levados. Mas, viu, Lucas, não sei se o Alisson, nosso diretor, consegue voltar as imagens, quando, primeiro, vacilo, né, dessas pessoas ficarem no meio da rua, uma rua aparentemente deserta, sem grandes movimentações, não é uma avenida grande da cidade, é uma rua calma, tranquila, um pouco isolada, aí você fica com o carro aberto no meio da rua, com pertences e calmamente, tirando esses pertences do bagageiro, como se não houvesse amanhã. Gente, esse tipo de cena não dá mais para ser feita, com a falta de segurança que a gente vive em todo o país. Os especialistas. É colocar o carro na garagem, dentro de casa, e lá você pode ficar um pouco mais à vontade. Fecha o portão, caso contrário, seja rápido, tira tudo rapidinho e sai correndo, entra em casa e corre. Outra observação, Lucas, na hora da agonia, é cada um por si, né? E Deus para todos. Viu ali aquelas duas moças, elas entraram correndo na casa e bateram o portão, e a terceira moça ficou com a cara para cima, sem saber o que fazer. Aí eu já faço uma análise, porque talvez elas já sabiam que eles estavam armados, e disse assim, vamos nos proteger porque eles se viram. Eu faço essa análise. Sim, também, mas você sabe que... Mas ela nem chamou ele, né? Vamos entrar. Estando armado, pode dar errado, né? E nesse caso poderia dar, porque ele, quando dispara, ele dispara sem olhar para onde está atirando. A gente pode dizer assim. E o outro estava ali na frente também. Poderia disparar contra ele. E o bandido também estava armado. As duas correm para dentro de casa, que os fecha o portão e a outra fica. Sem saber o que fazer. Ela fica observando. Porque talvez, talvez, eu não sei, ela seja até um pouco mais próxima do motorista aí, dessa pessoa, da cidadã. Com preocupada, né? Com preocupada. Até no que eles estavam, vieram fazer. Ela ficou pensando ali, também desnorteada, sem saber para onde correr. Ela estava com duas sacolas, era Lucas. Duas sacolas na luz. Ela ficou com as sacolas assim, e agora? Eu corro? Eu vou para onde? Os especialistas dizem, não reaja. O que eu diria numa imagem como essa? Tudo bem, ele errou, o cidadão aí, o motorista, hein? Hoje não dá mais para vacilar, como a Elie falou. Não dá mais para você tirar tanto de bagagem, demorar tanto tempo do lado de fora. Muito tempo exposto, né? Se expondo dessa forma. Porque ruas desertas são as que mais acontecem esse tipo de situação. Você vê aí, Kilsson, que os bandidos estavam fazendo uma espécie de ronda, né? Para ver onde eles iriam encontrar uma situação que pudesse facilitar o ataque. E onde eles... Eles viram eles parados no meio da rua, minha gente. É aqui que eu vou fazer a festa. Agora, percebam também que o bandido que vai abordar o motorista, ele está armado. Aí ele olha para o motorista e olha para dentro do carro, porque a impressão que dá é que o motorista está com a mão para fora e a outra talvez no colo ou no banco. O que ele poderia ter reagido, o bandido ali também, ter atirado contra esse motorista, não está escrito. Agora você tem alguma informação, se o motorista... Aí foi muita sorte, viu? É policial? Porque atira bem, viu? É, esse caso ele aconteceu na tarde de ontem. A gente pegou apenas as primeiras informações, mas a polícia está fornecendo as informações para a gente. Agora, pelo que eu entendi... Pelo modo como ele... Reagiu ali? Segura a arma, ele é, de fato, uma pessoa que entende o que está fazendo ali. Sabe manusear, né? Sabe manusear uma arma de fogo. Se puder, até voltar um pouco, olha a maneira como ele segura a arma, a maneira como ele se comporta diante dos criminosos, é de quem realmente ele busca abrigo. Primeiro ele olha, observa o melhor momento para reagir o tempo todo. Olha aí, ó. Ele sabe o que está fazendo, se abriga, veio por trás do carro, para a frente do carro dele, ó. A maneira como ele segura a arma é realmente de quem conhece. Não sabemos se ele... Se trata-se de um policial, de um vigilante, de um segurança, enfim. Pois é, essa informação foi boa. Inclusive, eu não tinha prestado atenção no áudio desse vídeo quando eu recebi. E a informação inicial é que diz que sim, ele talvez seja policial militar. Claro que está apurando a informação, mas talvez ele seja sim policial militar. Se não policial, é um vigilante, um segurança, que tem autorização, né? As famosas CACs, é isso? Os CACs. Os CACs, eles têm informação. Então sim, mas o boletim de ocorrência ainda... Eu não tive acesso integralmente, tive acesso apenas à ocorrência como foi, com base nos depoimentos, mas eu não tive acesso se esse rapaz trata-se de um policial de folga ou se de fato ele tinha permissão para usar a arma ali, se era segurança, né? De alguma forma ele trabalhava na área de segurança. Tinha uma terceira pessoa, né? Que os... O Lucas aí, que estava dentro do veículo. Se você observar a cena, quando o motorista que estava assaltado começou a atirar, o segundo, que não foi atingido, correu para o banco do passageiro do carro preto e em seguida o carro arrancou. Então tinha um motorista. É, a rede de apoio que a gente chama, né? É, a rede de apoio. Ele ficou lá paradinho dentro do carro, que poderia também, para asada às vítimas, ser uma pessoa armada, que estava observando de lá e quando ele começou a atirar, poderia atirar nele. Então foi muita sorte. O que talvez aí eu poderia fazer uma análise, que foi muito boa essa questão do motorista estar armado, mas acredito que ele não estava tão preocupado porque o comparsa dele estava armado. Então o comparsa, quando percebeu que se tratava ali de uma pessoa armada, ele não teve tempo nem de reagir. E percebeu, ele cai e, se não me engano, cai próximo à arma ali, que eu também não sei se é simulacro. Meu Deus. Poderia ser também, né? Sim, claro. Por ele não ter dado... Por ele não reagir. Nenhum disparo. É. É, realmente pode ser que seja, de fato. Porque ele cai. Ele abaixou e pegou, né? Olha lá o momento que o rapaz pega a arma. Ele cai. Ele cai e pega a arma próxima ao bandido ali que está baleado. E depois a moça volta e pergunta se está tudo bem, né? Ah, não, ela entrou no portão. Ela estava atento no portão. Ela não tinha condições de perguntar se estava todo mundo bem. Porque nem ela estava bem. Nem ela estava bem. Nem ela estava bem. Nem ela estava bem essa. Que é a realidade. Eu recomendo não reagir. Mas, se for um especialista, se for uma pessoa que realmente esteja preparado para reagir, por isso a pergunta. Ele, esse rapaz, a vítima, seria um policial militar, um policial civil, um agente de segurança? Porque a forma como ele manuseia a arma de fogo é realmente de quem conhece. É isso. Olha, mas agora eu entendo um pouco por que a gente falou no início, né? Eles ficaram em plena rua dando esse vacilo. Se confiaram no motorista do veículo que estava armado, né? Talvez as moças achassem, ah, ele é, não sei, policial, alguma coisa da segurança, está armado. Se aparecer qualquer coisa aqui, a gente tem como se defender. Agora eu entendi por que essa paciência de ficar retirando as coisas do carro, sem grandes preocupações. Porque quem não estivesse armado, não teria como fazer isso não, gente. Pelo amor de Deus. Vá para a garagem da sua casa, vá para a garagem do amigo, feche o portão, se proteja, porque tudo pode acontecer no meio da rua. É verdade, a recomendação é essa, até porque quando eu chego em casa, eu tenho alguns códigos de segurança. Olha aí, olha aí, tá vendo? Eu sei também que pode falhar, mas... É um, dois, três, quatro? Quais são os códigos? É, tem que... Ah, eu não posso falar. Tem que combinar, não é, Kils? Algumas coisas com a família, com quem está em casa. Primeiro de tudo, eu não passo pelos mesmos lugares. Olha aí, tá vendo? É importante, é importante. Eu não passo pelos mesmos lugares. Se alguém estiver lhe seguindo, Kils, porventura, o que é que você faz? Eu acho que a estratégia vai cair por terra, eu acredito que sim. Não, começa a dar voltas, né? Primeiro que não é bom, não recomendo ninguém. Me seguir dessa forma, né?